Jaca Cedês, o Moral da Bahia, e o Chan Cedês, o Moral de Rui Bahia. Jaca Cedês, o Moral da Bahia, e o Chan Cedês, o Moral da Bahia, e o Chan Cedês, o Moral da Bahia. Jaca Cedês, o Moral da Bahia, e o Chan Cedês, o Moral da Bahia. Jaca Cedês, o Moral da Bahia, e o Chan Cedês, o Moral da Bahia. Jaca Cedês, o Moral da Bahia, e o Chan Cedês, o Moral da Bahia. Jaca 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 Cedês, o Moral da Bahia. E o Chancedes, o Moral de Uibaí. E o Chancedes, o Moral de Uibaí 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 Música E o Chancedes, o Moral de Uibaí Música 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 E o Chancedes, o Moral de Uibaí E o Chancedes, o Moral de Uibaí Música 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 está presente, ele vai dar trabalho, hoje ele não vai pra casa, eu já tô tempo, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha vida, casa não, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra meu trabalho não, pra minha casa não, do meu trabalho não, hoje eu vou virar o falhaço, ela vai no chão, 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 e o chancedês, o moral de Uibaí. Escuta o poeta, onde chabou, onde chabou, onde chabou, onde chabou, onde chabou. Quatro com a gente, vem. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, pra minha casa não, hoje eu vou beber, hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pro meu trabalho não, na minha casa não, hoje eu vou virar, o falhaço dá um chão, ela vai no 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 chão, ei, 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 Pro meu trabalho não, hoje eu vou ficar loucão, quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou virar, ela vai no chão, ela vai no chaco, chaco, chaco Vai, 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 vai no chão, vai no chão м Essa não pode faltar Se quiser aprender, te ensinar, como se dá uma cachorra Se quiser aprender, te ensinar, como se dá uma cachorra O primeiro passo é bem fácil, você espalha o dedinho Só acorde o rabinho Só acorde, só acorde Só acorde, só acorde Só acorde o rabinho Só acorde o rabinho Baixinho, 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 baixinho Eu vou fazer uma pergunta, quero ouvir sua resposta Como você prefere De frente, mas de poxa Vou fazer, vou fazer, vou fazer Só de poxa Como você prefere Ela gosta de frente E o chancedes, o moral de Uibaí. 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 E o chancedes, o moral de Uibaí.